oi pessoal bom dia tudo bem com você espero muito que sim que Deus te abençoe te guarde te cuide te proteja te livre e de ter um lindo dia de domingo pessoal que Deus abençoe o domingo de cada um bom dia um feliz domingo abençoado um abraço fiquem todos com Deus